Olá, querido colega, servidor e servidora do Poder Judiciário. Eu sou Felipe Galego e estamos de volta com o nosso programa Fala Diretoria, agora na temporada 2024. E esse primeiro programa vem a uma data muito especial. Hoje, 8 de março, o Sérgio Smig completa 34 anos de existência. E, além disso, essa data também tem uma marca muito importante. Nela, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E para falar sobre isso, nós receberemos aqui hoje a nossa colega e diretora social, Ana Maria, que vai falar um pouquinho para nós da importância das mulheres nessa luta coletiva, na luta sindical. Não é isso, Ana? É isso mesmo, Felipe. Então, nós vamos abrir a nossa temporada do Fala Diretoria com chave de ouro. Mas, antes de qualquer coisa, eu peço a vocês que curtam o vídeo, inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho. Roda a vinheta! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! A Constituição da República de 1988 assegurou a livre associação profissional ou sindical dos servidores públicos e de toda a classe trabalhadora, abrindo o caminho para que os servidores do TJMG pudessem ter um sindicato. Assim, fruto do esforço de inúmeros trabalhadores do Poder Judiciário, em 1990 surgiu o nosso Sérgio Smig. Outra grande mudança que impulsionou a entidade foi a estatização dos serviços judiciais, em 1988, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absorveu todo o quadro de pessoal do Judiciário, antes vinculado ao Estado. Com a transformação em sindicato, a entidade ampliou sua atuação e deu início a uma série de grandes conquistas, carreira, melhores salários e concursos públicos, entre outras. Hoje, estamos com 298 comarcas, 9 regionais, uma a décima regional já em fase de instalação e temos quase 12 mil filiados. Nossa taxa de filiação é uma das maiores do meio sindical em todo o mundo. Agora, eu queria falar um pouquinho da minha experiência aqui no sindicato. Eu entrei para o Tribunal de Justiça em 1993, em 1993, em 1994 eu me filiei ao Sérgio Smig e venho participando das lutas travadas pelo sindicato até então. Posteriormente, fui convidada a integrar a diretoria dessa entidade e desde então venho integrando a diretoria social desta entidade, onde fazemos um trabalho que visa trazer benefícios aos sindicalizados e sindicalizadas, assim como desde 2015 nós estamos fazendo um trabalho de ressocialização, de agregação dos novos e novas aposentados e aposentadas. É iniciativa que tem nos dado muita satisfação e tem trazido muito sucesso, muita integração entre as pessoas que se aposentaram. A minha experiência pessoal como sindicalizado, antes mesmo de eu ser diretor, foi uma coisa muito importante na minha vida. Assim que entrei no Tribunal de Justiça, lá em 2006, uma das primeiras coisas que eu fiz após tomar posse foi me sindicalizar ao Sérgio Smig. Desde então, acompanho de perto as atividades, manifestações, assembleias, ou seja, toda a luta coletiva capitaneada pelo nosso sindicato. E hoje, desde o ano de 2022, com muito orgulho, faço parte da diretoria do Sérgio Smig, estando ocupando atualmente o cargo de terceiro vice-presidente. E falando da minha posse aqui no Tribunal de Justiça, uma coisa que eu percebi desde quando ingressei no tribunal, é que a nossa categoria é predominantemente, na sua maioria, formada por mulheres. E qual é, Ana, a importância dessas mulheres na nossa luta coletiva? A luta sindical sempre dependeu incisivamente da mobilização das mulheres. Desde 1910, o 8 de março é marcado por grandes mobilizações das mulheres, brigando por pautas como igualdade salarial, melhores condições de trabalho e combate a todo e qualquer tipo de discriminação. E o avanço dessas pautas necessariamente traz um avanço também para toda a classe trabalhadora. Foi na luta que conquistamos o direito à licença maternidade, o direito a férias e repouso remunerado, o direito ao décimo terceiro e a estabilidade no emprego. As lutas das mulheres sempre se refletem na luta da classe trabalhadora como um todo. Como diz a grande Rosa Luxemburgo, o avanço da luta das mulheres é sempre um avanço da sociedade trabalhadora. Hoje, no Sejus Mig, nós temos mulheres integrando a diretoria estadual, o conselho fiscal, as diretorias regionais e participando como delegadas sindicais. Temos também um quantitativo significativo de mulheres que participam do núcleo de aposentados e aposentadas do Sejus Mig. Assim, venho convidar todas vocês, minhas colegas, para virem integrar a luta do Sejus Mig, que é também a luta das mulheres. É bom lembrar que nós estamos, neste mês de março, no mês das mulheres, onde todos os nossos direitos são mais discutidos, são mais debatidos e aqui, no Sejus Mig, também é lugar para isso. Nós não fazemos um sindicato sozinhos e sim com a participação de todas e todos. E aproveitando esse dia 8 de março, venho aqui parabenizar todas as mulheres guerreiras que estão nos seus locais de trabalho, brigando por melhores salários, brigando pelo combate à desigualdade, pelo combate à discriminação, pelo combate ao assédio, tanto moral quanto sexual. Todas nós somos vitoriosas e merecemos todos os direitos aos quais fazemos jus. Por isso, o dia 8 de março é um dia emblemático para a nossa luta, a luta de mulheres guerreiras e vitoriosas que somos. É isso aí, pessoal. Com essa bela convocação da nossa companheira Ana, encerramos o nosso programa de hoje. Gostaria agora de deixar um parabéns e um grande abraço para todas as trabalhadoras do Poder Judiciário, em razão do seu dia de luta. Um parabéns especial também para todos vocês sindicalizados e sindicalizadas pelos 34 anos do Sejus Mig. Vocês são parte importante nessa linda história do nosso sindicato. Afinal de contas, se hoje nós somos um sindicato reconhecido e respeitado nacionalmente, muito disso é graças a um incansável trabalho e a incansável luta das pessoas que fazem parte da nossa base. Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria! Fala Diretoria!